Então Wesley Zop, começando por você, em que profissão aí você analisou nesses seis anos aí e colocou no nosso guia de profissões? Cara, a profissão que eu vou falar, a primeira profissão que eu vou falar é uma profissão óbvia, que quando eu falar vocês vão falar Pô, é verdade, o cara tem que ter pinto grande, que é o barbeiro. O barbeiro ele tem pinto grande pra poder espregar no seu ombro. Se ele esfrega no seu ombro um pão pequeno, você não confia no barbeiro. Não, mano. É verdade. Cara, se um barbeiro tem pênis pequenos, ele vai cortar a sua orelha fora, filho. É claro, ele tem o domínio do negócio. O cara que tem pênis pequenos, ele pula de cachoeira, ele vai em exposição de tesouras, exposição de facas, sem medo, cara. Porque nada pode afetar eles, só se for muito preciso, cara. Agora, se o cara tem uma rola grande, ele tem ali ó, que tem todo um cuidado com coisas anavalhadas. Ele nasceu com cuidado, ele tudo tem que ter cuidado. É bom. Ele tem que ser preciso, exatamente. E a rola é justamente o espaçador, porque se ele chegasse mais perto de você, ele poderia cortar a sua orelha e te cortar. A rola dele não tem ele na distância correta pra poder cortar. É isso, é isso, é isso. É uma régua ali. É um distanciamento profissional, não é o social, não. É um distanciamento profissional. Na hora, você acha que é um incômodo. Você fala, pô, o cara tá com a rola no meu ombro. Daí depois você vai pensar, é pela minha vida isso. Ele tá me salvando com essa rola no ombro. Rapaz, e uma tesourada na jugular não ia ser mais incômodo? É aí que você vai... Não quer rola no ombro, vai em cabeleireiro. Agora, se você quer barbeiro, é rola no ombro. Outra coisa, Wesley Zop. E aí, conforme você vai criando aquele afer, né, aquele sentimento, aquela permunhão com o seu barbeiro, aí você percebe que a rola no ombro é tipo aquela mão amiga, sabe? Vai ficar tudo bem. Aquela coisa que você mais precisa, sabe? Você se acalenta. Esse boleto aí, tá pago, vai ser pago, vai ser pago. É tipo isso. Calma, calma, calma. Você levou um pé da sua namorada ontem, vai ouvir um chorume hoje, é tipo isso, é tipo isso. Calma, 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 calma. Passou, passou. Mamãe tá aqui, mamãe tá aqui. É isso, cara. Isso que é a rola do barbeiro, entendeu? Saudades do Plínio. O número oito, né, Plínio? O número oito. Ai, filha da brisa. Muito bem. Então, barbeiro, quer ser barbeiro aí? O guia de profissões segundo o tamanho da Rolapemba sendo agora distribuído. E todos aí, cursos pré-vestibulares e ensino médio do Brasil e da América Latina. Quer ser barbeiro? Às vezes o cara fala, quero ser barbeiro. Pai! Tudo bem que eu fiz 20 anos de engenharia, mestrado e doutorado. Quero ser barbeiro. Tem que mostrar aí o tamanho da rola. Tem o pai ali, mas você estudou marketing digital, filho. Quero ser barbeiro, pai. Olha essa rola. Olha essa gêa bateu o joelho. Isso é um dom. Isso é um dom. Agora, tem gente que vai falar. Conheço um barbeiro que tem pau pequeno. Não sei o que tem. Então, ou é barbeiro gourmet que passa pomada na barba dos outros. Passa cheiro de raízes na barba. É. Esses barbeiros aí. Ou o cara tá na profissão errada, pô. O cara é... A gente tá na profissão errada falando, né? Não, eu conheço o barbeiro. Eu não sinto que eu percebo ele. O vice-campeão lá de xadrez de Santos tá pensando isso. Ah, é isso. Quem gosta de falar, quem gosta de falar, tá falando aí. Mas, não é que não estamos julgando a qualidade dele. Mas é simplesmente um profissional de bosta. Um profissional de... Exato. Exato. Ele tá errado. Não dá pra confiar. Mas tá. Pode ser. Pode ter. Se tem asno como presidente do Brasil hoje, não vai ter barbeiro de pau pequeno? Nesse país, a grama come o cavalo, rapaz. Isso aqui é doido. Mas não deveria existir, né? Campos de concentração estão aí pra resolver esses problemas.